E o Bisonho tá por aí, o homem ali, o vinte e quatro, vinte e seis chipado hein, ali tem impressão, São Paulo Brasília, o QTH vai ser ali, Socorro São Paulo, CDzão volume um, Períodos da Noite, Deepin, DJ Newt por aqui, Qualifican e modulam hein, E o Alde Monson, Esse é o nosso próximo episódio, né?